Música Olha a falta da criança E aí, meu bem, por que você está grata hoje? Hoje eu sou grata por muitos como essa Nossa, isso é raro acontecer, né? Mas é tão bom, tão bom Pra ver uma noite assim Relaxante Música 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 Vocês já pensaram Se um dia a gente tiver um filho Que agora eu olhei pra tua cara de bobo Que amor Não tem como não ficar um pouco, né? Eu sou grato hoje por Deus ser Deus Legal ver como Deus cuida e como Deus prepara o caminho E capacita a gente pra fazer as coisas que a gente está Que a gente está pra fazer Então eu sou grato por Deus ser quem Ele é Gente, por hoje A gente só filmou isso aqui em casa hoje Porque a gente realmente Precisava de uma noite assim Mais Nós dois, né? Juntos, assim Só sem a câmera Mas A gente queria mostrar pra vocês ainda Os passeios bem legais Que a gente fez com o Thiago e com a Dani Então agora a gente vai colocar esses clips aqui Pra vocês verem E eu queria saber de novo de vocês Pelo que vocês são gratos hoje A gente perguntou acho que só no primeiro dia, né? Escrevam Escrevam todos os dias Porque isso é legal da gente É um exercício bom Sim É legal da gente compartilhar Da gente conversar um com o outro Uns com os outros sobre isso Se a gente não para pra perceber A gente não Acaba não notando Mas se a gente simplesmente parar e pensar O que aconteceu no dia de hoje Nossa, tem tanta coisa Tanta coisa que a gente pode ser grato Acho que isso é um exercício que a gente tinha que fazer Sempre Obrigada por assistirem Vocês são muito especiais pra nós E eu espero que vocês estejam tendo um bom dia Até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos deixar o Pongo destruir ele com o Mendozado, agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, ah, ah Eu sinto o cheiro A different kind A difference kind A different kind A different kind A different kind Música Agora vai ficar certinho A Diferent Canoe Ai, que lindas essas casas A gente está indo Comer fondue Num lugar que vocês vão ver Ao ar livre Na neve E a gente já fez isso algumas vezes E agora a gente vai mostrar para o Thiago e para a Dani E o Samy veio junto Não sei completamente do nosso Do nossa dieta hoje E agora a gente vai mostrar para o Thiago e para a Dani E oestes Não dá para certá-lo Como não Como não Ai, vai Vem o IBOD Como não Como não Como não Hum Essa é a caminhada para abrir espaço no sono para a barriga. Foi bom a gente pegar mais pão. Foi para duas pessoas vêm dois desses. Que bonitinho. Que bonitinho. Pratinho todo. Que bonitinho inteiro. Esse é o único restaurante que a gente consegue ver como pão tranquilo. Por enquanto. Saúde. Muito bom estar com vocês aqui. Daqui a pouco só vai baixar ali, né? Nossa, isso é horrível. Eu acho tão legal essa mania das pessoas falarem bom apetite. Ela falou bom apetite? Para qualquer pessoa. Eu passo na rua com uma sacola com um sanduíche e as pessoas me falam bom apetite. Que legal isso. Meu professor me perguntou se eu era disléxico. Você viu tão bem que eu fui no meu riot. Eu fui muito mal. Samy, quantas árvores dessa precisaria cortar para fazer uma cabana? Não sei. 25. 25. Como é que ele sabe disso? Não tem ideia. Não sabe disso? Como é que ele 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 sabe disso? Não dá nem 25, mas não dá para você cortar metade. Só aí já arredonda para cima. Já fica a lenda. Não sabia. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada assim. Samy é o engenheiro da cama aqui. O segredo é falar com convicção. Era mais fácil você ter perguntado que uma arquiteta, eu acho. Quantas árvores, Carol? Para fazer uma cabana? Que tamanho a cabana? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar que o arquiteto já vai complicar tudo. Vai perguntar o tamanho, quantos quartos. Já o engenheiro fala, cabana, beleza. 25. 25. Me dá 25 árvores dessas que eu não faço a cabana. Ai, que frio. Fala, meu frio. Fala, meu frio. Fala. Tchau. Faces made you change But your face remained the same